O Samurai Barranqueiro que o pé de cerveja O Samurai Barranqueiro que o pé de cerveja E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o Samurai Barranqueiro Vou mostrar pra vocês aqui um árvore muito bacana Que eu encontrei aqui no meio do mato, aqui em Pandeiros Esse aqui é o pé de serva Você conhece o pé de serva? Pé de cerveja Aí, vou tomar uns golinhos, pegar uma cervejinha Você pode pegar Ramstel Essa aqui que parece, o nome parece Ramstel, mas não é não É Ramstel É Heineken, a famosa Heineken A Heineken, ó Boêmia É mais É Brahma Brahma é todo jeito Duplo malte, comum Aqui tem de tudo Só não tem 0% de álcool Mas aqui nesse pé, aqui tem tudo Quer ver mais? Spaten Tem Spaten também Tem muita coisa aqui, ó Tem a variedade de cerveja Esse pé de serva aqui Ele foi feito em engenharia Entendeu, pessoal? É uma engenharia ambiental que fizeram aí, ó Heineken de cerveja Aí tem todo tipo de cerveja Purumalt, Pilsen Tem Teresópolis, Gold Tá tudo aí, ó Essa árvore aqui é muito especial Porque ela é geneticamente modificada Aí os engenheiros, né Pegaram o gene de várias cervejas Vários tipos de genes aí Virou esse tanto Virou essa cervejaria natural aqui Ó, ó que legal Vou fazer outra filmagem aqui Outro ângulo pra vocês Aqui nós temos o pé de serva Carinhoso Nome carinhoso que nós demos pra ele Pé de serva, pé de cerveja Nós cuidamos aí com muito cuidado É regado Ele tem muita adubo aí Gosta de galinha, de vaca É tudo aí De gente não tem não É só de galinha e de vaca Ele tem Ele tem que ter Ele tem que ter bem cuidado aí Bem adubado E aí tem uma cerveja Que tá mais madura Essa aqui tá madura Essa aqui amadureceu Ó, tá vermelha Essa aqui tá verde ainda Essa aqui, ó Essa aqui tá verde ainda Não amadureceu ainda não Mas é muito boa também É a melhor que eu acho Apesar de ser verde É a melhor E essa vermelha aqui também É tão Também Desce redonda também E tem variedades Muitas variedades aqui, ó E até Até caixa de De latão tem, ó A produção tá tão boa que Que tá dando até caixa de cerveja Aí ó, caixa de latão Tem outra caixa de latão também Tá rendendo bons frutos O pé de cerveja tá rendendo bons frutos aqui Beleza? Ó, ó que legal Ó Eu vou arrumar Eu quero arrumar uma semente Desse pé de cerveja Pra plantar lá em casa Cusida a semente Onde é que tem a semente Desse pé de cerveja? Gente Arruma pra mim, hein, gente? Falei pra mim Onde é que tem a semente Desse pé de cerveja Eu quero plantar lá no quintal de casa Aí todo fim de semana, ó Ó Ó Ó Agora ela tá pronta pra beber, ó Atirei aqui até o Pendão aqui Já tirei, ó Agora essa pode Aí, ó Você tirou o pendão Aí pode beber à vontade Tá vendo? Isso aí, pessoal Vamos ser felizes É isso aí, pessoal Espero que tenham gostado aí Do pé de cerveja Vou cuidar daqui O chapão tá batendo nelas aí Pra tenham gostado aí Do pé de cerveja Beleza? Desejo aí Um ótimo feriado aí pra todos aí Depois vocês vão ter mais novidades aí Do Samurai Barranqueiro Eu vou Samurai Barranqueiro Diretamente pro Pandeiros Nós tamo aqui no Recanto aqui, né Aqui nós tamo na palhoça Dos companheiros Do Pandeiros Companheiros do Pandeiros E aqui Pra finalizar, né Espero que tenham gostado do vídeo É isso aí que eu tenho que falar pra vocês Agora é só diversão E vamos tomar uma cervejinha aí Bem geladinha Tem que tirar aqui pra gelar A gente vai tirar aqui do pé E pôr no congelador pra gelar Beleza? Um abraço a todos Valeu, pessoal Aí, ó, pessoal Essa aqui Tá começando a amarelar Tá amadurecendo Tá quase madura já Começou a amadurecer Começou a ficar Amarela e meio vermelha Essa aqui já tá madura, ó Tá no ponto pra tirar pra beber Aí, ó Essa aqui ainda tá de vez, ó Mas ela não é boa, não Essa aqui é 0% de álcool Essa aqui não tá boa, não Tá de vez, mas Tá boa pra beber ainda, não Acabou de cair um aqui, ó Aí, ó Que é, irmão? Que é? Não trabalha, não? Ela não trabalha a filmagem, não, irmão? Tô indo aí Tô indo aí, peraí, peraí Aí, pessoal, ó Tá carregado O pé de cerveja tá carregado Olha o tanto de fruto que tem, ó Olha o tanto de fruto que tem aqui, ó Tá caindo, ó Aí, ó, amadureceu Amadureceu, tá caindo, ó As frutas Pra você ver, tá caindo Lá, tão tudo, ó Aí, ó Aqui, ó Já tomou Já tomaram, já O que eu tô amassado Já tomou tudo Agora tem um que tá verde, ó Que caiu limpo, tá verde E a Heineken, porra Esse aqui é a Heineken, ó Verde ali Cara, tá carregado, velho Ó, vai cair, ó Quer ver? Ó Ó Quer ver? Tá maduro, ó Ó Ó Virra Caiu um bocado Aí, ó Tá caindo, ó Tá amadurecendo e caindo Tira do corpo todo, hein? Não é só da cabeça, não Ó, esse aqui tá quase caindo, ó Tá quase Tá quase maduro também Na verdade, já tava ficando vermelho Tá amadurecendo Esse aqui tá de vez Esse aqui tá verde ainda Esse aqui tá de vez Tem um que tá de vez aqui Ó, esse amarelo aqui tá de vez, ó Aqui é 0% de álcool Tá pronta ainda não Tá maduro ainda não É 0% de álcool Tá de vez O negócio aqui tá massa Aí, ó Tem até caixa de latão Até caixa de latão Ela produz Tá produzindo a da caixa Um latão e tudo mais Ó, aqui, ó Tem outro aqui também O negócio aqui tá massa, viu? Eu quase tropeci aqui Olha lá, ó Essa aqui é a flor Ela tá dando a flor Aí, ó Essa aqui é a flor Aí depois vira a cerveja Eu dou essa florzona gigante Aí vira latão Aí depois, ó Aí vira os latão, ó Vai virando tudo latão Todo mundo sonha, hein, vai? Todo mundo tá sonhando Tá querendo ter um pé de cerveja, ó Todo mundo sonha com um pé desse Aí quem quiser a semente Entra em contato comigo aí, ó Pé de cerveja Pra arrumar a semente Pra você se plantar aí No quintal dessas casas, beleza? Vai ficar muito saudinho Ó, ó Joia Joia pra todo mundo, ó E aí Aí pessoal Aqui é o Samurai Barranqueiro Eu vou mostrar aqui Aqui é o pé de serba Pé de cerveja Aí, ó Essa aqui, ó Essa aqui, essa fruta aqui Tá verde, ó Essa cerveja aqui tá verde Tá amadurecendo Aí essa aqui Tá de vez Essa aqui tá de vez Tá vendo essas brancas e amarelas? Tá de vez, ó Essa aqui tá de vez também Tem umas que tá podras, ó Essas aqui que tá meio amassadas aqui Tá podras Essas vermelhas aqui Tá maduras Aí, ó E essas que tá amassadas, tá podras Não presta Tá tudo amassado Aí, aí tem uma aqui Que eu vou pegar Que é especial Ela não tá muito madura, né Tá bem no ponto Tá no ponto Tirá-la aqui, ó Tirá-la aqui Tirá-la aqui Ó, essa mesmo Essa mesmo Tá melhor aqui, ó Aí, agora eu vou tomar Vou abrir um aqui, ó E tomar aqui Porque é pra matar a sede Tá muito quente Saúde E aí E aí Ah Obrigado.